Música Fala meu povo! Música Sejam muito bem vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante Maravilhosa, estonteante, salve salve Brasil Platéia Virtual! Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia? Oi Anny, muito obrigado por estar aqui com a gente Sair da nossa plateia virtual Com vergonha? Opaquinha! Pra quem não conhece a Anny Daniel Ela é nossa seguidora há muito tempo Além disso ela é empresária, nerd de carteirinha E fã de um montão de coisa ao mesmo tempo Resumiu a minha vida É, resumiu a minha vida Então Anny, eu te chamei aqui pra conversar sobre fandom tóxico Ai, adoro! Também gosto Pra você, o que é um fandom tóxico? Eu acho que um fandom tóxico, ele é pejorativo As pessoas, em vez de se reunir pra falar bem Ou usar isso como uma crítica construtiva pra produção Seja ela filme, série, qualquer coisa Não, eles montam em cima Fazem um motim pra tentar destruir tudo que já foi feito antes É muito ruim Isso aconteceu tanto esse ano e ano passado E foi horrível Eu não gostei nada do que eu vi nas notícias pela internet Ao invés de ser uma reunião de amigos Se tornam uma reunião de pessoas que não gostam de lidar com elas mesmas Exatamente, parece que estão se reunindo É um comitê de guerra à toa É um comitê de guerra que você se reúne Pra falar coisas que, sinceramente, não vai mudar na sua vida É claro que, dependendo do motim gigantesco que você fizer Vai atingir de alguma forma o público O público tanto hater, que vai ainda te impulsionar mais a isso Ao outro público que eu me encaixo nisso Que eu posto, mas pra que fazer isso? Tem tantos exemplos aqui, mas pra que fazer isso, sabe? E aí acaba atrapalhando a sua própria experiência, né? Muito, porque, principalmente, quando você vê notícias de film Antes de consumir o conteúdo Você já vai com aquele pensamento negativo Isso acontece com um montão de série, um montão de filme Han Solo foi muito assim As pessoas já foram... Game of Thrones é o nível ápice, né? É o nível hard Star Wars, então vem se falando Você tem algum momento que Game of Thrones foi bem ruim pra você? Na última temporada foi muito ruim Porque eu dei a minha opinião E a minha opinião foi uma crítica construtiva E teve algumas pessoas que não aceitaram Que ficaram Nossa, mas como você pode pensar dessa forma? Eu falo Gente, eu não gostei do final Mas isso não quer dizer Que eu vou esquecer toda a produção que foi feita anteriormente Gotch é gigantesco Foi a primeira série de fantasia que realmente apareceu pra gente Não foi um filme Não é Senhor dos Anéis É um conteúdo de guerra Mas mesmo assim, sabe? Eu fiquei muito chateada É, mas você acha que existe uma origem do fandom tóxico? E quem é o culpado por isso tudo? É o ser humano É difícil, né? Pensar nisso Porque às vezes eu penso assim Ah, eu acho que o que torna o fã parte do fandom tóxico É porque às vezes ele se sente dono daquele negócio Que ele gosta Exato, exatamente Vou colocar em pauta Game of Thrones de novo Porque foi o que mais me impactou As pessoas liam os livros e se achavam donas da história Querendo implementar após a sexta temporada Não, mas não era assim que o George R. Martin faria Não, mas isso é ridículo Não, não sei o quê Não, porque agora ele tá com treta com o D&D Então ficava aquela história que a gente só ficava sabendo de coisas Tipo Twitter Informação De mídia Que você nem sabia se era certo ou não E aí Isso inflama, né? Aí as pessoas Ser humaninhos que são Vão lá, né? Juntam toda a treta Fazem o motim E acontece tudo o que aconteceu Tanto que no caso deles Eles estavam, se eu não me engano Estavam contratados por outra empresa E acabaram por conta de toda a repercussão de gote Acredito eu Que acabaram saindo, né? Do serviço lá que eles tinham contratado Que eu não lembro É muita falta de respeito com o profissional É muito Porque assim é Você tá pisando literalmente No trabalho da vida de uma pessoa Isso não se faz, gente Eu me coloco no lugar deles, sabe? Por mais que eu não tenha gostado do final Vou te dizer que o final Eu achei meio preguiçoso Achei que poderia ter mais coisas Que poderia ter mais uma temporada Mas a gente não sabe o backstage da história Se foi o George R. Martin Que disse Não, quero mais, acabou Ou se foram eles mesmos Que não estavam aguentando mais A gente não sabe de nada Então a gente não pode pré-jugar as coisas A gente também sofre com essa galera E a gente só tá comentando A nossa perspectiva Você acompanhou também O nosso conteúdo de Game of Thrones Por todos os momentos E você viu a galera que tava ali Realmente batendo na nossa opinião Como se eles fossem donos daquele negócio Não, batendo de frente Como se eles tivessem Não, eu trabalho pro Day Day Eu sei do que que eu tô falando Não tá, meu querido Você não tá Você tem a sua opinião E a sua opinião Você tem que guardá-la pra você Quando ela é excessiva demais Exato Eu só acho isso Cara, eu não sou perfeita Eu também tenho esse tipo de opinião Só que eu fico quente Porque eu sei que isso não vai agregar ninguém Isso vai atrapalhar a vida de outras pessoas Porque vai impulsionar as outras pessoas Reiteras a fazer a mesma coisa Só que as pessoas não têm consciência de mim A Cris agora vai conversar Com duas pessoas que passaram Exatamente a mesma coisa Que você passou Que eu passei Sério? Ela vai conversar com a Carol Moreira E com a Mikann Olha que legal Então nós vamos falar Sobre como é trabalhar Com fãs que se acham donos do assunto E dar detalhes Da experiência profissional delas Coisas que nunca foram contadas Na internet brasileira Meu gente Gente, eu quero ver Então vamos lá, Vianne Vamos lá Nós dois, dois juntos Ver isso tudo Bora lá Eu queria saber assim de vocês Como criadoras de conteúdo Vocês também lidam com diversos tipos diferentes de fandom Queria saber se existe alguma coisa particularmente excessiva Ou tóxica Já começa sim nessa vibe Que incomode vocês eventualmente nos fandoms Sabe? De um modo geral Eu acho que antes a gente não tinha tanto acesso Ao dia a dia dos fandoms Como a gente tem agora, né? Tanto com a internet Quanto com o nosso trabalho Faz com que a gente tenha esse contato o tempo inteiro A gente tem alguma coisa assim Que você Hum, não gosto muito disso aqui nos fandoms não Eu acho que a gente Principalmente nós duas juntas Assim que a gente tem o fandom de Game of Thrones, né? Em geral O fandom é uma coisa super positiva Que é tipo A galera se unindo Pra falar de uma coisa que ama, né? A gente tem até o fã clube do Roder Cavalo Que é o podcast de Gótip Mas assim O grupo do Roder Cavalo é muito legal A gente vê o fandom ali brilhando, sabe? É maravilhoso Mas isso às vezes traz coisas negativas Assim, por exemplo Recentemente a Miriam até tweetou Sobre a galera cobrando o George R.R. Martin Tipo, cadê o livro? Essa coisa de cobrar muito E não só cobrar quem cria o conteúdo Mas cobrar nós também, né? Os criadores de conteúdo que falam daquilo Não sei se a Miriam concorda Eu concordo super Eu acho que Fandom, a partir do momento que viram uma coisa Que cause brigas Que cause cobranças E estresse Já não é mais tão legal Pelo menos assim Pensando por mim, sabe? Eu como pessoa Como fã Eu acho que todo mundo é fã de alguma coisa Pelo menos Eu me engajo no fandom Mas eu tento evitar o estresse Porque Eu acho que não é uma coisa muito legal Eu acho que a partir do momento Que você se estressa Que você briga com outras pessoas Por causa de uma coisa que você é fã Começa a ficar tóxico, sabe? Eu tenho essa impressão E até às vezes briga por causa de personagem Tem gente que briga Não, porque pulando de pau Você tá falando mal A gente tinha uma piada Falava que a Miriam não gostava do Jon Snow Era uma piada nossa recorrente Um meme Só que tinha gente que realmente achava Que a Miriam não gostava do Jon Snow E isso era o problema E a piada surgiu Dessas pessoas, né? Sim, surgiu por causa disso Porque as pessoas falavam Mas Miriam, você não gosta do Jon Snow Como se isso fosse um problema, sabe? Então assim, eu gosto e desgosto O que eu quiser Ainda mais se for um personagem, né? Eu tenho esse problema com a Daenerys, no caso Porque as pessoas ficam dizendo Que ela teve um rompante aleatório Na série e tudo mais Eu fico, mas ela é louca Desde o começo, gente Vocês estão pensando E aí tem o fandom Que é super apaixonado pela Daenerys E tudo E que planejava toda uma vida pra ela, né? Já tinha todo um roteiro pronto pra Daenerys E que ficou mega decepcionado E eu fico, tipo Defendendo a insanidade de Daenerys O fandom da Daenerys Foi o último que eu tive problema, na verdade Porque eles são muito engajados Tipo, bastante engajados Mas ao mesmo tempo Não dá pra rolar, assim Qualquer coisa que você fale sobre ela É como se você tivesse, sei lá Matado um bebê, assim A galera fica muito revoltada Eu não sou partidária do Ela sempre foi louca Pelo contrário Eu fiz um vídeo de quase uma hora Defendendo a Daenerys na oitava temporada Tipo, falando que foi meio nada a ver O que aconteceu e tal Mas não é o suficiente Tipo, você elogiar Não adianta nada O problema é, tipo Que você não pode criticar É Então, eu acho que Às vezes rola uma coisa negativa Em fandoms em geral Não tô falando especificamente da Daenerys Mas, assim Em vários fandoms Quando as pessoas Estão muito envolvidas Com alguma coisa Quando você fala Algum negativo A respeito daquela coisa As pessoas tomam aquilo Como se fosse uma ofensa pessoal Elas defendem De uma forma muito passional E eu acho que A partir desse momento Pode rolar uma toxicidade, sim Tudo que você vai falar mal Tem que tomar muito mais cuidado Eu sinto, assim Tipo, eu trabalho com vídeo na internet Já tem 10 anos Então, sabe Mudando de tema Independente se eu tô falando De maquiagem De série De filme De um ator Sempre que você vai falar mal Você tem que tomar Tipo, mil dedos E cuidados Westworld A última temporada, sabe Eu tive que fazer um vídeo gigante Também Pra poder explicar Por que que eu não gostei Ponto a ponto Porque se eu só falo Não gostei Não vi o direito É burra E aí começam Também questões machistas E muitas outras coisas As pessoas simplesmente Não aceitam Se você não gosta De uma coisa Mesmo tendo argumentos Então, eu acho que O fandom às vezes Pode ser tóxico Nesse sentido De talvez não saber ouvir O outro lado E principalmente Se você tá falando Com alguém que faz crítica Às vezes vai ser Uma crítica boa Às vezes vai ser Uma crítica ruim Eu sinto triste Quando alguém fala mal De uma coisa que eu gosto Mas eu tento entender Eu falo Nossa, realmente Esse ponto realmente Faz sentido Tipo, eu vejo Guerreira Maravilhoso É horrível É bom Tem momentos E de hora que eu gosto De ele que eu acho Uma bosta Mas eu continuo Amando, entendeu? Então acho que a gente Tem que ter esse discernimento Eu ia até falar sobre isso Sobre essa questão Das pessoas cobrarem muito A opinião semelhante A delas Eu não sei se é porque Também o criador de conteúdo De um modo geral Ele cria o próprio fandom Tipo, nós todos Assim, a gente tem a galera Que acompanha o nosso trabalho E que se aproxima Do nosso trabalho Por empatia, né? Por acreditar Que pensa como a gente Tem ali um gostinho parecido E aí tudo vai indo muito bem Até que a gente tem Uma opinião contrária No momento que a gente tem ali Eu acho que a pessoa Repensa a vida dela inteira, né? Por que que eu te sigo? Por que que eu gosto de você? Como que eu confiei em você? Eu acho que tem isso também, né? Dessa relação meio que Quase de amizade Isso acontece na vida Às vezes A gente tem uma amiga Que não gosta de alguma coisa E a gente fala Nossa, não sei como Eu consigo ser sua amiga Com você não gostando disso Ou você gostando disso Eu acho que é muito isso Só que Sem o filtro Da intimidade, né? Que é o que gera Todo o que eu acho Eu dou um exemplo Que eu acho muito genial Do dia que eu descobri Eu acho que é tipo Namorade Namorada, namorada Você namora a pessoa Você gosta de tudo Que essa pessoa faz 100% do dia O tom, sabe? Tipo, tudo que ela fala É perfeito Às vezes nos primeiros meses Mas depois você vai descobrindo Que ele não gosta De uma coisa que você gosta Às vezes você descobre Tipo, que não gosta De comer banana Mas você fala Como você não gosta de banana? A banana é a melhor fruta Criada na terra Ela já vem com a casquinha Pra embalagem Pra você tirar Então eu acho que tem Pra mim é bem namorado Assim, sabe? A pessoa vai se decepcionando Mas com namorado Você continua namorando A não ser que chegue Num ponto que você A pessoa moral Estar contra A invadida E beleza Mas em geral A gente tem discordâncias E vai indo, né? Com certeza Eu acho que É muito complexa Essa relação do fã Com o criador de conteúdo Assim Tem alguns vídeos Que exploram isso, né? As tais das relações Parassociais Que é uma coisa Que entra muito Tipo, na questão Do fã mesmo Essas relações Parassociais Existem não só Com o criador de conteúdo Mas existem com o cantor Existem com o ator De Hollywood Com qualquer coisa Que você é fã Jogador de futebol Sei lá Que é basicamente Uma relação Que é meio unilateral E não é que ela é Unilateral totalmente Vamos supor Eu e um seguidor meu Eu conheço essa pessoa Tipo, ah Tô vendo o perfil dela lá Mas eu não sei Mais detalhes sobre ela Tipo, eu não sei O que ela gosta de assistir Qual é o nome dela Às vezes Porque tem só um nick Essa pessoa Sabe muito mais coisas Sobre mim Essa pessoa acompanha A minha vida Ela vê as minhas gatas Nos stories Ela vê todas as coisas Que eu assisto Que eu posto nas redes Essa pessoa tem a impressão De que ela me conhece Que eu sou uma amiga dela Mas eu não necessariamente Conheço essa pessoa Então a relação Acaba se tornando Muito desigual O que acontece Muitas vezes É que a pessoa Vai falar com você Como se ela estivesse Falando com um amigo dela Então tem um grau De intimidade Muito maior Do que o que você Gostaria de receber, né Então sei lá Se eu, por exemplo Meu cabelo tá gigante Por causa da quarentena A Carol poderia me mandar Uma mensagem Ô Miriam, corta logo Seu cabelo Tá mó grande É muito diferente De uma pessoa aleatória No Twitter Falar isso pra mim Da mesma maneira Porque eu não conheço Essa pessoa Ela pode achar Que me conhece Que tem o mesmo grau De intimidade Que a Carol tem comigo Por exemplo Mas vai ser Completamente diferente Mas eu jamais falaria Isso, tá Só queria deixar claro Que fique aqui Em alerta Que nem na intimidade A gente se mete Tanto assim Na vida dos outros Não é mesmo É diferente Quando você pergunta Sabe Eu acho que a minha Camilha tá crescendo Tipo, se eu falo assim Gente, o que vocês acham Meu cabelo? Tá grande? Corta? Deixo longo? Pinto? Não pinto? Aí você fala Ai, miga Acho que você fica Muito bem loira Acho que você fica Muito bem ruiva Agora se do nada Você chega e tipo Olha, essa franja aí Realmente, né? Não tá dando Tá grande Só que às vezes Os comentários são assim, né? Às vezes os comentários São muito duros Me comentaram Tipo, até a Carol Engordou na quarentena? Sim, até a Carol Engordou na quarentena Meu Deus Mas o até a Carol É muita imunidade Pra Carol, né? Carol não pode não Tipo, eu sou um ET, né? Tipo, eu não como Na quarentena Não tô aqui parada Sem fazer exercício É muito doido isso, cara Eu acho que Elas são muito diretas Tipo, elas têm Um grau de intimidade Que a gente não tem com elas Porque é uma relação desigual E ao mesmo tempo Também É bizarro Porque ao mesmo tempo Que elas consideram amigas Também existe um certo endeusamento Uma coisa de colocar Num pedestal Então, por exemplo Eu dei um RT Numa foto do Kit Harington Que ele tava tipo Procurando um negócio na calça Ele tava tipo Arrumando a cueca Provavelmente E eu fiz uma brincadeira aí Que poderia ser interpretada Como rúdico e o sexual Trocadilho com o juramento Da patrulha da noite e tal As pessoas Mikann, como é possível Você tem 12 anos Você não pode falar de sexo E eu só tipo Tipo, eu tenho 27 anos Tipo, você acha que eu nunca vou ouvir Falar de sexo na minha vida? Mas é muito doido Esse estereótipo Realmente, assim Tipo, a gente é casal aqui, né Faz tudo em casal E é muito louco, gente A quantidade de gente Se metendo na nossa vida Íntima de casal Cobrando filhos Eles conseguem ser piores Do que nossos pais Assim, com cobranças, sabe Querendo saber que dia Que a gente vai ter um filho logo Porque a gente não para Cobrando, inclusive Que a gente deveria parar um pouquinho De trabalhar Para namorar Para conseguir ter filho É, assim, é num nível de intimidade Que às vezes eu fico assim Cara, mas eu nem estou Em 24 horas Vai que vocês tenham um filho escondido Que vocês nunca postaram sobre Exato Vai que de lado Eu mostro um adolescente Que é meu filho aleatório Ninguém sabe, né E, assim, eu acho que é É sempre importante ressaltar Que a gente é parte De relações parassociais Dos fãs com a gente Das pessoas que consomem Nosso conteúdo com a gente Mas a gente também é parte De relações parassociais Com outras pessoas, né Então, sei lá Eu gosto muito do Lee Pace O ator E eu postando gifs dele Porque eu acho ele lindo E, assim, ele é meu namorado Ele só não sabe disso Então é tipo isso Eu tenho uma relação parassocial Com o Lee Pace Se ele postar uma foto Eu posso responder Tá lindo, mô E ele, talvez, fique Quem é essa pessoa aleatória Que está interagindo comigo? Assim como eu posso ficar De ser uma pessoa aleatória Vier a interagir comigo De uma maneira muito íntima É isso Fã acaba se envolvendo demais, né Com a coisa da qual é fã Total Eu ia até entrar nesse assunto Da relação de vocês E da criação de vocês Dentro do universo de Game of Thrones Que veio, né Do YouTube Depois vocês foram ramificando Aí tem o podcast Enfim Vocês criaram bastante tempo juntos Desde que terminou realmente A temporada Final e tudo Eu lembro Que quando saiu A primeira notícia Sobre o primeiro spin-off Micam Foi fazer um vídeo Sobre isso Se eu não me engano O Carol estava viajando Na época E rolou uma super treta No Twitter Das pessoas reclamando muito Que você deveria ter esperado Carol Para fazer o vídeo Dando a sua opinião Teve isso Eu fiquei assim Gente, por que as pessoas Só querem ver as duas juntas Se elas são indivíduos? Isso pra vocês Em algum momento Foi muito desconfortável? Ah, tipo Acho que pra Miriam Foi mais, né Eu acho que faz sentido As pessoas quererem Tipo Porque a gente fez Muito vídeo juntas Então é normal Esperarem que tenha Tipo A pessoa junto É normal Mas ao mesmo tempo Desde o começo Dos dois canais A gente fez Conteúdo sozinha Sobre outros assuntos Carol começou O canal dela Bem antes Inclusive Mas tipo Ela começou a postar mais E crescer mais Mais ou menos Nessa mesma época Que tipo Eu comecei Porque ela me chamou Pra uma collab E tal História antiga Enfim E aí tipo Desde essa época As duas postam Vídeos sozinhas Sobre vários assuntos E eu inclusive Postava vários vídeos Sozinhas Sobre got também Então é uma coisa Que sempre aconteceu Não é que virou Ah do nada Ela está postando sozinha Nunca aconteceu antes Só que aí as pessoas Tipo Como estão acostumadas Com os vídeos da dupla Começaram a cobrar E eu fiquei super assim Poxa cara Eu sempre falei Uns negócios sozinha também Agora vocês acham Que não vale nada Porque não tem a Carol Como assim Aí eu fiquei chata É chata É eu acho que também Chegou um momento Que eu saturei de gote E a Miriam continuou falando Ela perguntou Inclusive a gente É sócia de gote Então a Miriam veio Carol Quero continuar falando Quero falar mais Vamos fazer junto Aí eu falei Miriam Eu estou exausta Não aguento mais falar de gote Segue sua vida Brilha Aí a Miriam continuou fazendo Só que aí Quando ela começou A postar esse vídeo Muita gente comentou Tipo Ah mas cadê Carol Ah porque Carol E tipo E aí ficaram Vocês brigaram Parece término de relacionamento Assim realmente né Parece as pessoas Incluem um término Onde não existe Porque a amizade de vocês É diferente da criação De conteúdo de vocês né São duas coisas Completamente separadas assim E vocês tem gostos Diferentes também Queria falar um pouquinho Dos gostos individuais De cada uma Começando por Mikann Que tem um gosto Completamente fofinho Super otaku Faz vários conteúdos fofos E depois Carol Que gosta de assassinatos E crimes bizarros E eu fico Meu Deus Eu não gosto dos crimes Queria que vocês falassem Um pouquinho sobre isso Inclusive sobre os conteúdos Que vocês fazem E os fandoms Desses conteúdos Que são bem diferentes né Eu diria que eu sou Um nerd mais pro otaku mesmo Eu gosto mais de anime Eu gosto muito de animações No geral Então eu sou a louca Da animação Gosto principalmente De animação 2D Mas 3D eu curto também Gosto de jogos Já cobrir jogos Profissionalmente Hoje em dia Não faço mais isso Mas de vez em quando Eu falo sobre jogos também E eu gosto de coisas Mais nerds possíveis Assim vai Eu gosto de nerdice Em geral O critério que eu costumo Usar pro meu canal É Isso é nerd Tem muita série hoje em dia Então eu penso Tá qual que é a nerdice Dessa série Vamos ver Tem viagem no tempo Tem fantasia Tem ficção científica A não ser que seja Uma coisa muito específica Assim Que eu tipo Tenha gostado muito Queira trazer Normalmente deixo de fora Então por exemplo This is us É uma série que eu amo Eu nunca pensaria Em comentar no canal Sabe A não ser que tenha Alguma coisa muito específica Não é a coisa que eu mais Mais cubro no canal mesmo Eu prefiro cobrir as coisas Mais nerdzinhas e tal Que eu acho que tem mais a ver Com o meu público também É o filtro que eu coloquei Não quer dizer que eu não goste Dessas coisas Mas eu coloco Pra não ficar louca Com mil coisas Pra cobrir também Nossa sim É muita coisa Pra cobrir ao mesmo tempo Mas essa galera É mais aficionada também Cobra bastante Ou é uma galera Mais tranquila O que você acha? Depende do assunto Depende do assunto De longe o público Que mais cobra coisa No meu canal É o de gote De longe Eternamente É Não tem como E esses tempos Eu tô fazendo uma série Que chama Autópsia Game of Thrones Que assim Eu fiquei um tempão Sem falar de gote Porque não tava afim Não tinha muito assunto E eu também não gosto De falar quando não tem assunto Mas aí eu peguei Esse negócio De um ano depois Revisitar a série Falar o que deu errado E tal E as pessoas Tavam cobrando loucamente Tipo Teve uma hora Que parou de sair vídeo Porque eu não tava dando conta De fazer E aí as pessoas Cadê o vídeo? Não era pra ter hoje o vídeo Socorro Não sei o que Tavam cobrando loucamente Eu não gente Calma Vai sair O público gamer É bem pesado também Recentemente saiu The Last of Us E a galera tinha Muitas críticas Sim Mas cara Por incrível que pareça Os comentários do meu vídeo De The Last of Us Apesar de terem Uma certa toxicidade Muita gente comentou Que eram Os mais tranquilos Eu sou muito abençoada É o conteúdo Dos comentários As pessoas Não estavam xingando muito Teve gente que xingou Mas eles não gostaram Do jogo É porque eu não jogo Então Assim Não gostaram do jogo E de escolhas narrativas Do jogo Algumas coisas De representatividade Que teve Assim Várias coisas desse tipo Então assim Atraiu uma campanha De hate muito forte Aquela coisa De antes mesmo De sair As pessoas Ou logo que saiu As pessoas Irem no Metacritic Pra dar nota Tipo 1 Sabe Pra ficar uma nota horrível E tal As pessoas Que estavam lá Nos meus comentários Tipo pouquíssimas Eram tão tóxicas Assim Mesmo as que não gostaram Foram respeitosas Então eu tenho muita sorte Do meu público Assim Apesar de ter Cobrança De ter algumas coisas Que são chatas Em geral É uma galera Muito de boa Mesmo nos vídeos De videogame Isso eu sou muito grata Real Porque podia ser muito pior Carol Fala um pouquinho Do seu agora Desse seu público Que é Eu não sei se ele é Completamente diferente De Gotte Mas eu tenho a sensação De que é uma galera Inclusive mais velha Talvez Não? Ou tem bastante gente Do true crime? É Cara Varia muito a idade Assim Mas tem muita mulher Que assim Eu imaginava Mas não tinha certeza Nosso público Do podcast Do modus operandi É 85% feminino Que demais A gente foi meio chocante Assim Que as meninas Amam true crime Mas é engraçado Porque eu sou muito mais Acho que pop Do que a Miriam Assim Eu gosto de tipo Filme de ação De coisa popular De série Tá bom Eu gosto de vez anátomo Por exemplo Uma coisa que eu acho Que a Miriam nunca Vai assistir na vida dela Confesso que não tá Na minha lista de prioridades Não Até porque eu não gosto De série longa Eu amo série Série médica Série de assassino Óbvio True crime Documentário Eu amo documentário Série de doc Então Tem um gosto realmente Um pouco diferente A gente tem uma intersecção Das coisas parecidas Sei lá A Miriam ama Sei lá Série dos Anéis Eu não Então tem uns gostos Do time diferentes Mas a gente ama Harry Potter juntas Por exemplo É bem aleatório Mas o público de true crime É diferente Eu acho Porque como são histórias reais E histórias muito pesadas Também Sei lá Não tem uma coisa tóxica Eu acho Sabe Eu acho que No máximo A gente quer ouvir as histórias Entender os casos Sabe Por que aconteceu Saber a psicologia por trás Saber dos investigadores Como que eles chegaram No criminoso Sabe Técnicas forencicas Sabe Tipo DNA E não sei o que Impressões digitais Então como O Dexter Por exemplo Era uma série Que vocês já tenham visto Talvez pelo menos Vai falar O Dexter Ele era um analista De sangue Da cena do crime Então como analisar Então tem muitas coisas Por trás do true crime Que são interessantes Pra gente analisar Pra gente pensar Pensar como o criminoso Pensa Por que que ele agiu Assim Que são coisas Que são coisas Também de psicologia Então enfim Eu acho que é um público Bem menos tóxico Apesar do tema Ser pesado É um público Que tá muito interessado Em estudar Sabe Em entender E menos em Sei lá Reclamar Que o Martin Sabe Não tá escrevendo um livro Por exemplo E também não tem muito O que reclamar também Quando você tá entendendo O que aconteceu Num crime Você vai falar Ah não Esse assassino Não é legal Vamos reclamar Sobre esse assassino Que não dá né Tem muito como Ir por esse lado né É doido Porque eu acho Que uma diferença Muito grande Entre alguns assuntos Que a Carol cobre E alguns assuntos Que eu cubro Tirando lógico As nossas intersecções E tal Tem uma coisa Que rola muito Nos meus temas Que nem sempre rola Nos dela Que é Cultura de fandom A cultura de fandom Ela é realmente Uma comunidade Assim Que vai trocar Informações Trocar teorias Se bem que Existe fandom Serial killer né Existe Por mais bizarro que seja Existe Mas de gente Que é apaixonada Pelo serial killer E tudo mais Sim Existe fandom De gente que gosta Daquele serial killer Específico E estudar sobre ele E tem muitos casos De pessoas apaixonadas Que mandam cartas Você já deve ter visto Casos de mulheres Que amam presidiários Sabe E vão na cadeia Caso com os presidiários Assassinos Sim Manda carta Então o show Não treinou também Manda carta O Ted Bundy Tinha assim Cartas e cartas Pra ele chegando De mulheres apaixonadas Porque ele era Considerado bonito Que eu não acho Mas as pessoas achavam E mesmo quando é bonito Entendeu Chega cartas e cartas É assustador Assim Isso é um fenômeno Que realmente Eu não entendo ainda Vou estudar mais Mas é doido Quando eu comecei a falar Eu pensei Cara Talvez eu esteja errada Nisso Porque realmente Existe um fandom E existe um fandom Que é nível Fandoms nerds Assim Às vezes Por exemplo Eu vejo a comunidade Que foi criada Em torno do projeto Humanos Que tipo A galera tem O subreddit Procura pistas E desvenda coisas E não sei o que lá Cria teorias Tipo Isso é muito parecido Com as pessoas Que pegam uma obra de ficção E analisam E destrincham E tal Então realmente Acho que tudo pode ter um fandom Sim Tem alguma outra coisa Que vocês consomem Enfim Tirando o This Is Us Pra Mikann Que agora a gente já sabe Mas alguma outra coisa Assim que vocês Não queiram falar Para ficar protegidinho Assim Tipo É meu cristalzinho É minha vida Não quero nem conversar Com fandom Não quero Não quero nem expor Que eu gosto É meu Só meu E agora tipo Correndo risco de expor Nesse momento Eu acho que eu não tenho Porque eu já tô na internet Há tanto tempo já Que eu tava com a gente Todo mundo já sabe tudo Mas um fandom Que eu não me meto mais É o fandom de Grey's Anatomy Porque teve uma temporada Que foi muito ruim É que assim Grey's Anatomy Teve altos e baixos Mas em geral Era muito boa no começo Apesar de ser uma grande novela E tal Era muito boa Uma novela muito bem escrita Foi decaindo De uns anos pra cá E aí teve um ano Que eu falei Não, chega Eu fiz um vídeo Tipo Descendo o pau Narrativamente Ponto a ponto Porque essa história Era ruim Vem reclamar Que eu não assisti O spin-off Que eu não sabia Que a outra menina Tinha problemas no spin-off E porque ela Na verdade Eu não gostava dela Mas é porque eu não via Outra série Aí começaram a descer A lei em mim Porque eu não gostava De alguns personagens Eu gostava de um Que ninguém gosta Que eu não vou citar nomes E assim É um fandom Que eu não me meto mais Assisto Reclamo aqui Sabe Em casa De boa Porque eu fiquei arrependidíssima De ter tocado nesse fandom Nossa Além de você ter que ver 14 temporadas Tem que ver o spin-off Pra falar mal Não Não é que eu não vi É porque tipo No spin-off Decorre sobre um Outro lado da vida Da personagem Mas não é sobre isso É sobre roteiro mal escrito Sabe A personagem muda de ideia Do dia pra noite Toda semana Cara Isso é mal escrito Não é porque ela Muda de ideia Enfim Ou também tem uma coisa Recorrente Que é tipo A pessoa Tava sendo mala Mas é porque ela Tinha um tumor E depois que ela Tira o tumor Ela fica ótima E a personagem muda Sabe Tipo Sim Deve acontecer isso Não sou médica Mas isso é um pouco Recorrente Assim De tipo Ah não Foi tumor Foi tumor E tinha muito isso Em Grace Também uma personagem Que eu não gosto Não vou citar o nome Vamos mudar minha sua Então vamos falar De Grace Anatomy Você tem algum Mica? Olha Tem algumas coisas Que eu não gosto De trazer como parte Do meu trabalho Coisas da minha vida Pessoal É que aí não são Necessariamente Coisas de entretenimento Mas que as pessoas Pedem pra eu trazer E eu não gosto Então assim Não gosto de trazer Detalhes da minha vida Tem que existir Algum limite E eu imponho E eu imponho esse limite Então não coloco Coisas sobre a minha família E tal Mas assim Entretenimento Tem coisas que Eu não coloco Porque eu acho Que não cabem No tema do canal Mesmo Que nem eu falei Eu tento colocar Uma divisória Assim nas coisas Por exemplo Uma coisa que me pedem Muito pra colocar Em vídeos e tal Os meus gostos musicais Porque as vezes Eu compartilho uma música Que eu tô ouvindo No Instagram E falam Ah fala sobre essa banda Que você gosta muito Eu sei que você gosta Faz um vídeo sobre ela Mano, meu canal não é sobre música E assim Eu também não quero Falar sobre música Sabe? Porque aí as pessoas Vão ficar julgando Meu gosto musical Já não basta julgarem Meu gosto de série Sabe? Então assim Eu penso que Tem várias coisas Que eu leio E eu gosto Fora dos livros Néros que eu comento No canal E eu não comentaria Sobre elas Eu mantenho Esse limite Assim Mas é mais porque Não encaixa no editorial Mesmo E tem coisa que eu leio Só pra criar repertório Mesmo Que eu gosto Que eu tô afim Porque você tem vida, né? Dá licença Exatamente É muito difícil Esse rolê Da gente falar Sobre o que a gente Consome de entretenimento Porque aí Tudo vira trabalho, né? Então tem que manter Alguma coisa Além do trabalho Mas é verdade Às vezes é bom Assim Assistir um filme Assistir Uma série documental Que seja E ser só pra você Sabe? Pra sua mente Dar uma alimentada De coisas novas E diferentes Eu lembrei uma coisa Que eu amo fazer Que é ver filme ruim De propósito Pegar uns filmes velhos Dos anos 90 E ficar reclamando Sabe? Nossa Olha esse ator Que horrível Eu me curto Uma hora e meia Sabe? Que você assiste Gente, mas eu já sei O final do filme agora Sabe? E ficar reclamando Amo fazer isso também Então eu ia até falar Sobre isso Se vocês já se pegaram Em alguma situação Não propositalmente Como você faz Mas tipo Pegar algum conteúdo Específico e tudo E meio que agir Dessa forma Que a gente não curte muito E a gente identifica Sabe? Como essa exigência Do George Martin De Ai, por que ele não escreve logo Não entrega logo Tipo essa semana Que saiu Nessa semana Não, final de junho De julho Que saiu Aquele tweet Que ele falou Que se ele não entregasse O livro dele Até o dia 29 de julho As pessoas poderiam Prendê-lo E aí Começou a todo mundo Tweetar sobre isso De novo Vocês já se viram Exigindo Ou cobrando Mentalmente Não publicamente E deu o estalo Do tipo Caramba Olha a parada aí Que eu não gosto Que façam Eu acho que Eu sou muito suça Eu não digo muito Sabe? Se a série demorar Três anos pra sair Eu tô tipo Beleza Tá de boa? Ah, eu sou muito Tipo Tem tanta coisa Pra assistir também Às vezes eu fico Torcendo pra demorar Pra eu poder ter mais tempo Sabe? Tem tanta coisa Também tem isso Tem muita coisa hoje em dia Porque uns Cinco anos atrás Mais ou menos Era mais tenso Não saía tanta coisa Tipo Netflix agora Coloca sei lá 20 séries por semana E fica até Descontrolado Sem saber o que fazer Nossa É Não tem nem como Assistir tudo Então assim É bom que demore Às vezes Pra sair Provavelmente Devo ter cobrado Muito Tipo Na época de Harry Potter Preciso muito Do sétimo livro Mas eu não tinha Tipo Conta em rede social Pra cobrar Tipo A autora Pois é A gente meio que Viveu num mundo Em que a gente Cobrava muito Internamente Só né Ou comentava Com os amigos Tipo Tinha uma amiga Na escola Que a gente ficava Tipo Ai quando que vai sair Não era uma coisa Que você tinha Tanto acesso Assim às notícias Especificamente A não ser que você Fosse num site Específico De fãs E tal Você não ficava Sabendo né Nossa Eu amo ver reality De porcaria Assim Eu assisto de séries Com o E Big Brother Eu assistia E eu não falo Também no canal Não é que eu escondo Mas eu não acho Que é um conteúdo Que eu não sei Se eu quero fazer Sabe No máximo Eu dou dicas Assim Assistam isso Se isso A reality É muito bom Pra esvaziar a mente Nossa Que é um negócio Que não dá nem Pra fazer review mental Você só assiste E vai esvaziando o cérebro Deixa passar tudo Não dá nem pra julgar Quando acabou o Dark Eu fiquei um dia inteiro Assistindo aquele Do chão É lava Era a única coisa Que eu conseguia Minha mente aceitou Tipo Vamos ver lava hoje E aí Fiquei um dia inteiro Vendo aquilo Dark te cansou muito Carol Tô exausta Tô fazendo férias Não só por causa de Dark Mas realmente É que não só Dark Mas eu vinha numa corrida Muito tipo Ah não sei o que Sempre conta o tempo E eu tava precisando Tirar uns dias Assim Que eu tô tirando agora Do canal Estão saindo coisas Mas tô bem de leve Pra poder descansar um pouco Mas realmente Dark é bem pesado E eu fiz muito conteúdo Tava merecendo um descanso Porque o tanto que você fez É sempre bom Nossa É sempre bom Eu vim de Jonas Em sua homenagem Eu vim de Jonas Ah Jonas Ah é você fala Jonas É Jonas ou é Jonas Eu falo Jonas Ai gente Eu sou muito do time Jonas Depende muito da língua Que se vê né Tem isso também Essas particularidades Defendam assim Da galera ficar Julgando que o jeito Que elas consomem É o jeito certo Eu maratono Eu assisto uma vez por dia Um episódio cada vez Tem tantas nuances Que é muito do gosto pessoal Da trajetória Que a pessoa decide fazer Ali dentro daquele conteúdo Que não tem porquê né Eu surtei com o público Específico de Dark Fiz uma carta aberta Falando pelo amor de Deus Sério? Juro Falei gente Deixem as pessoas Viverem Dark em paz Porque tava quase que Criando uma cartilha Sabe Se você cumprir Todos os requisitos Dessa cartilha Você pode ser considerado Fã de Dark Caso contrário Você é apenas amador Gente que bobagem Ai sim Ai eu falei gente Deixe cada um amar Do seu jeito As pessoas lutam Por amor livre Pra tanta coisa Mas pro gosto pessoal Ninguém respeita Eu não entendo isso Mas isso de O pessoal chama de Gatekeeping né É um negócio muito comum Em vários fandoms né Que é tipo Realmente o guardinha No portão Tipo ah Você só pode entrar Nesse fandom Se você cumprir Determinado pré-requisito Então ah Se você tiver No RPG Se você souber As regras Todas de uma vez Mesmo sendo Sua primeira vez Jogando Sim Ou ah De Dark Ah só se você souber De core Todos os conceitos físicos Que eles colocam lá E todas essas coisas E assim gente Fandom é fandom Tipo você não precisa De nenhum critério Pra ser fã Você só precisa Gostar da coisa Gostar Exatamente Star Wars Você viu isso Durante muito tempo né Eu recebi muito Na época Logo no comecinho Quando eu comecei A falar de Star Wars Pessoas querendo saber Se eu sabia O nome das Das naves Se eu sabia O nome dos planetas E tudo mais Das raças Eu gosto de Star Wars Gente E nunca vi um filme Que aparecia lá O Jorge Lucas Maravilhoso Falando Olha Aqui tem a constelação X Vocês decorem Por gentileza Pra continuar Nunca aconteceu Então tá tudo bem né O povo que tem que fazer Bom Vocês estão quarentenadas Então eu quero saber Pra gente encerrar O que vocês gostam de ver O que vocês estão vendo O que vocês recomendam Que as pessoas assistam de casa O que vocês viram nessa quarentena Vocês criaram algum hábito novo Na quarentena Uma coisa que vocês falaram Assim Nossa Esse daqui vai ser filho da quarentena E vai ficar pra sempre Na minha vida Eu adotei gatos Você adotou gatos Você já tinha gatos Não tinha? Já já Só que eu saí de casa E as gatas ficaram na casa da minha mãe né Então Ela tipo Ela é muito apegada Ela não quis me deixar trazer E tal Então eu tava sem gatos Aqui comigo E aí deu a quarentena Eu tava muito sozinha Eu tipo Mano Eu preciso muito pegar os gatos Eu já tava com esse plano antes Só que eu tinha adiado Porque eu precisava botar a rede na janela Assim que eu Putz Vai rolar a quarentena Vou botar a rede na janela Aí já adotei as gatas E aí Tenho companhia Você adotou quantas gatas? Duas Ai que ful Clio e Pandora E tem alguma coisa que você viu? Legal? Que você recomenda da galera ver? Tirando o Chef's Table Veja o Chef's Table também É muito legal É muito bom Pensando em coisas nerds Nesses últimos dias Eu assisti BNA Que é um anime novo da Netflix Que é muito 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 legal É do estúdio Trigger Que é o mesmo que fez Kill la Kill Que é um dos meus animes preferidos também Basicamente um anime meio furry Mas eu juro que é legal E também Outro que eu tava revendo agora Tipo Na real não revendo Eu parei no meio E agora que eu terminei de assistir É Chama Switched Que é um dorama Uma novela japonesa Sobre pessoas que trocam de corpo E é muito legal Mas troca de corpo Tipo Altered Carbon Não exatamente Tem uma menina Que ela é super excluída da escola E ela tem muita inveja De uma menina popular Bonita Não sei o que E ela faz um plano Pra roubar o corpo dela Tipo Elas trocam de corpo Uma fica no corpo da outra Porque ela meio que quer roubar A vida da outra menina Tipo Namorado A riqueza A beleza Tudo assim Parece Sexta-feira é muito louca Parece Parece Só que do mal Gente que doido Você fala uma língua Completamente diferente da minha Eu entendi metade das palavras Que você falou nessa frase Mas tá tudo bem Eu juro que são bons A gente acredita nisso Carol e você Quais são os seus hábitos Além de se refugiar E ter férias Que é algo super novo Não conheço Inclusive Depois você diz Se você recomenda Recomendo férias Cara Eu não tenho nenhum hábito novo Porque eu já ficava muito em casa Eu já trabalhava em casa Então eu já Minha vida já era muito em casa Então meio que segui Claro que Trancada É bem diferente Mas não Tipo Não criei nada Muito novo Assim Mas eu vi muita coisa Como eu falei Muito reality Eu vi Casamento indiana Que recomendo muito Amor no espectro Da Netflix também Que é Dating de pessoas autistas Que são muito assim Fofos Eu tô apaixonada É muito lindo Eu vi De férias com o ex inteiro No Prime Video Do Celebs E o novo Que tá saindo semanal Tô revendo Ver zanato a minha inteira Eu comecei em dezembro Tá revendo? Desde o começo Já vi três vezes Eu amo rever Seifled, Friends Coisas que dão quentinho Eu gosto de ficar revendo Porque eu sinto que Eu não tô trabalhando Eu não tô fazendo nada novo E eu também tô vendo A série I'll Be Gone in the Dark Que é sobre a Michelle McNamara Que é sobre o crime Da HBO Go E acabei de ler o livro dela Hoje também É o livro sobre Uma jornalista Que começou uma investigação Sobre o Golden State Killer Que era um serial killer Que nunca foi preso Ele foi preso recentemente E ela faleceu Então ela deixou o livro Meio que quase pronto E daí fizeram um documentário Sobre ela Então é bem legal Sobre a investigação Que ela foi atrás fazendo Enfim, tô viciada Acabei de ler o livro hoje Recomendo Chama Eu Terei Sumido na Escuridão Muito legal Mil, completamente diferentes Completamente diferentes De vocês Mas eu acho muito legal Isso pra galera Também Enfim Mergulhar um pouquinho No universo de vocês Individualmente Entender quem é Mikannn Entender quem é Karol Eu acho muito legal Isso assim Ver vocês juntas É muito legal Mas conhecer individualmente Também é gostoso Porque aí a gente Enfim Vai indo por caminhos diferentes Tem hora que vocês estão juntinhas Falando de Game of Thrones E tem horas que Karol Tá muito louca no crime E Mikannn tá muito fofa Nos animes Né gente É muito engraçado Mas vocês são quase Yin e Yang também De equilíbrio De jeito de ser Vocês não enxergam Um pouquinho assim? Total até É jeito né Tipo eu amo Passar maquiagem Não sei o que A Miriam é mais tipo Ai só passa o rímel É literalmente isso Tipo eu passo Sei lá Três minutos Me maquiando É Karol Meia hora antes de gravar Já tava maquiando né É Eu sou muito Eu já chego nos lugares Falando alto Sabe A Miriam é super tipo Ui sabe Mais tímida A gente é bem diferente Mas é legal Enfim Que vocês continuem Trilhando caminhos incríveis Juntas ou separadas Eu espero que tenha dado Pra galera conhecer Um pouquinho mais de vocês E da opinião de vocês Sobre o dia a dia Com os fãs Que são apaixonados Pelas mesmas coisas Que vocês Acho muito legal Obrigada Por terem vindo aqui No vídeo Obrigada pelo convite Adorei Acabou Se você curtiu o primeiro Coxinha XP em casa Curta nosso vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado a nossa Platéria virtual E a todos vocês Que estão aqui nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que tá tudo aqui Na descrição desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau